E o município também identificou problemas em relação a áreas que, segundo a Defesa Civil, estão vulneráveis aos efeitos provocados pelas chuvas, esse período chuvoso que a gente vem mostrando. O levantamento apontou que a região sul é a mais afetada e os bairros são Morada do Sol, Bela Vista, entre os mais impactados. Mas a chuva causa também estragos no Jardim Aureni 3. Lá na região, 70 famílias devem ser transferidas porque vivem numa área, segundo a Defesa Civil, considerada de risco. Nesse local, os moradores convivem com crateras próximas às casas, rachaduras nesses imóveis aí e até alagamentos. Mas aí fica a pergunta, então, para onde que essas famílias serão levadas? Quem responde para a gente é o diretor de regularização fundiária da Secretaria de Habitação de Palmas, Elias Martins Neto. Obrigado, Elias, pela presença aqui no Primeira Edição. Então, para onde que essas famílias vão? Serão duas ações, Sidney. A primeira ação são as famílias que se encontram alojadas de maneira irregular na região do Machado, dentro da Noé de Conservação. Essas famílias já foram cadastradas e em torno de 150 famílias serão remanejadas agora em janeiro para o setor Janaína. Quantas famílias? 150 das áreas irregulares. Esse cadastro atendeu todas as famílias? Não, ainda não. Porque tem umas famílias que se recusam a sair da área. As 70 famílias que foi mencionado, essas já estão dentro da área regular do Jardim Jardim N3, a qual foi aprovada e está regularmente aprovada. Então, devido ao asfalto e à drenagem estrutura que vai ser feita, elas deverão ser removidas através de um programa que é o saneamento para todos. E elas serão removidas a partir de um estudo que a Secretaria está fazendo, está contratando para fazer, para removê-las. Então, de imediato serão 170 famílias que estão em área de risco e estão em linha de drenagem. E depois, outras famílias. Eu vou pedir para rodar novamente as imagens de parte desse setor lá da região sul da capital, que é considerada essa área, uma área de risco, na região sul de Palmas. Nós falamos aí, portanto, de alguns bairros. Essa região aí é por onde passa, perto do Corrego Machado ou não? Correto. Essa área aí, se eu não me engano, ali pela imagem, é a Avenida M, próxima à Avenida M. Então, a ideia da Prefeitura é retirar essas famílias que estão em área de risco. E fazer o que nessas áreas após a saída dessas famílias? Porque acaba que, se nada é feito, outras famílias acabam voltando para essa área que, de certa forma, já está urbanizada. Tem casas ali. O Instituto de Planejamento já está viabilizando, dentro da Sanidade de Conservação, a transformação de um parque linear. Então, toda essa extensão do Corrego Machado, que vai desde o setor Santa Bárbara até o Berta Ville, a intenção é que se faça um parque linear para melhorar a qualidade de vida das famílias que estão ali no Jardim Aureni. A Defesa Civil também identificou problemas nos setores Bela Vista e Morada do Sol. Existe uma prevenção, alguma intenção de fazer esse mesmo trabalho com essas famílias de lá? Sim. A Prefeitura está fazendo esse monitoramento. Então, já existe uma previsão de, pelo menos, uma construção de 5 mil casas de unidades habitacionais. E a tendência é que remova essas famílias que estão em área de risco. Até que isso aconteça, essas famílias são monitoradas, essas áreas, pelo menos? São. A Prefeitura está fazendo um monitoramento constante, né? Porque é uma região que já, uma área, uma situação que já vem ao longo do tempo. E agora a gente está procurando a solução. Dentro de quanto tempo deve ser feito o remanejamento dessas famílias, desse levantamento agora, lá para o Janaína? Para o Janaína, as 150 famílias já serão agora a partir de janeiro. Os apartamentos, as casas já estão prontas, né? Então, a previsão da construtora é entregar em dezembro. Então, já foram cadastradas 150 famílias. Vai para o processo de seleção pela Caixa Econômica. A Caixa autorizando em janeiro já faz a remoção. Essas 50 são as que estão em áreas mais delicadas lá dentro do Código Machado. Existe alguma forma de outras famílias que se sintam ameaçadas, né? Por estarem em áreas consideradas de risco, entrarem em contato com a Prefeitura? Uma área dessas que nós não citamos ainda? Sim, mas nesse momento, essas unidades do Janaína serão exclusivamente para a área do Machado. Do Córrego Machado. Do Córrego Machado. É onde o programa vai se encaixar. Lembrando que em Bela Vista e Morado do Sol, a comunidade está sendo monitorada, então. Isso, está sendo monitorada e vai ser em uma outra etapa. Tá certo, então. A gente conversou com Elias Martins Neto, que é diretor de regularização fundiária de Palmas. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Bom.